A queda de braço entre médicos e outros profissionais de saúde com nível superior está de volta ao Senado. O projeto que regulamenta o exercício da medicina tramita na casa e hoje uma audiência pública discutiu o assunto na Comissão de Constituição e Justiça. A polêmica é sobre quem pode dar o diagnóstico de doenças. O plenário da CCJ estava repleto. Para os médicos, a matéria vai apenas regulamentar o exercício da medicina. A formação de um médico hoje implica cerca de 8 mil horas na graduação e até cerca de 10 mil horas em determinadas especialidades. E outras profissões que se ejactam de grandes formações e dizem que tem apenas 2.800 horas de formação. Os representantes das outras categorias que atuam na área de saúde, como fisioterapeutas e psicólogos, acompanharam a audiência e mostraram que o tema divide opiniões. Se o médico já está aí preparado e a lei está dizendo que ele pode tudo e eu não posso nada, o que nós vamos discutir aqui? Nós vamos discutir o regresso à idade média. Ele não é dono do saber total. Eles afirmam que serão prejudicados se o ato médico for aprovado como está hoje e que perderão direitos conquistados há décadas, como o de fazer diagnóstico nas áreas em que atuam. São 14 profissões da saúde, trabalham e trabalham muito bem com responsabilidade, dando o seu diagnóstico na sua profissão e na sua função. Nós não queremos em absoluto realizar o diagnóstico médico, nós não queremos prescrever drogas, nós não queremos ser médicos. O que nós não estamos mais permitindo com a aprovação é que eles entrem na área médica e façam diagnósticos médicos e substituam os médicos, principalmente na atenção básica, porque esse conflito não existe na atenção especializada, não existe em hospital. O ato médico começou a tramitar no Congresso Nacional em 2002. Ele foi elaborado no Senado e depois de aprovado seguiu para a Câmara dos Deputados, onde sofreu alterações e acabou voltando para a análise dos senadores. Agora está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça. O relator quer chegar a um consenso antes da votação. O projeto, como veio da Câmara dos Deputados, ele é inaceitável. Nós buscamos um projeto que atenda aos interesses de todas as categorias.